Olá amigo, hoje eu vou mostrar para vocês como cortar imã de ferrite para fazer gerador eólico já tá vendo, foi cortado, não danifica, fica parecendo que foi encerrado, porque aqui ó não pode pôr lixadeira aqui ó, não pode pôr lixadeira e cortar até lá embaixo, porque vai esquentar o imã e ele não presta para nada mais, se ele esquentar com a lixadeira, que ele esquenta muito igual quando vai cortar um pedaço de ferro, o ferro fica vermelho, então se o imã esquentar daquele jeito ele não serve para nada, você pode colar em qualquer lugar que ele não vai pregar então esses imãs são muito fortes, é imã de forno de micro-ondas e aqui ó, é vários aí você corta ele assim, e corta em volta assim ó, corta em volta todinho, aqui ó, corta em volta aí você tira aqui ó, para saber o meio certinho, do próprio que vai fazer, é do próprio que vai fazer esse aqui, esse aqui não serve para todos, eu vou pegar outro maior, eu tenho que fazer outro, tá vendo aqui ó aí corta aqui ó, você corta na beiradinha assim ó e ó, fica na beiradinha certinho, aí coloca no imã, aqui ó, coloca aqui, risca com a caneta tá vendo, tá vendo, dá um risco aqui, aí vira do outro lado, dá uma marca assim ó, para ver o rumo que está mais ou menos aqui ó, fica certinho, aí por essa marquinha e por essa marquinha aqui faz o outro, tá vendo, desse jeito ó, aí você vai precisar do auxílio de uma lixadeira ou com a cegueta, você precisa riscar aqui, para poder marcar, mas aqui risca com a lixadeira, não esquenta, é só um risquinho risquinho, é só um risquinho para poder cortar o imã, não pode deixar esquentar o imã, tá frinho, não esquenta nada olha direitinho o risco lá ó vou segurar porque o imã é muito forte você marcou aqui ó vem com a caminha só arriscando quando vai fazer esse, ele já parte, tá vendo aqui ó, ficou certinho, tá vendo, não ficou uma beiradinha, não ficou nada você vai fazer, só da primeira vez, quando ele tá assim, por ficar aqui, ele vibra, ele já parte, tá vendo aí ó, olha que ele é forte ó aí agora parte ele aqui ó tá vendo, só um risquinho meu, só para sinalizar, porque ele é dor, se carcar lá, ele vai arrebentando tudo e não sai, agora eu vou bater aqui ó, coloca assim ó e o gerador é óico, vai ficar muito bom isso é para você cortar os imãs ó, tá vendo vê como que ficou ó fica certinho certinho, parecendo que desceu a lixadeira, se descer a lixadeira além de perder o imã, porque ele vai lascar, vai soltar lasca todinho, vai ficar um imã feio ele vai esquentar e não vai fazer isso aqui ó ó, ele não topa aqui ó, pode forçar aqui que ele não topa ó ele tá forte ó, tá vendo e ó, aqui ele prega e aqui ele vai ele tá boa né o o